Na madeira tem até uma manchinha aqui ó, só que não dá pra ver de longe essa manchinha no pau Só de perto mano, mas dá pra você imaginar Então você usa essa imaginação ó, aqui ó, e tal, e jumpthrow Ó como ela vem ó, ela vem, dá uma picada, passa por dentro do mapa, quando você vai ver ela tá aqui E ó, olha lá Caralho Valeu forte